Se algum dia a minha terra eu voltar Quero encontrar as mesmas coisas que deixei Quando terei parar na extração Eu sentirei no coração a alegria de chegar De rever a terra em que nasci E correr como em criança nos verdes campos do lugar Quero encontrar a sorrir para mim O meu amor na estação a me esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com emoção Nos verdes campos do lugar Esse instante que eu vivo a esperar Sempre a sonhar na minha grande solidão E no sonho eu consigo transformar O frio piso do meu quarto nos verdes campos do lugar E revivo os momentos de alegria Com meu amor a passear Nos verdes campos do meu lar Com meu amor a passear Com meu amor a dificuldade Com minha terra Com minha terra Me rica Com minha terra Com minha terra